Música 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 Daneção 7 Nikon Música É o poder! Eto Pinho tá pegando, Eto Pinho tá pegando, a 159 por hora! Eto Pinho tá pegando, a 309 por hora! Ah, e Etto Pinho tá pegando em carro, aquela velha! Eto Pinho tá pegando no carro, a 259 por hora! O Castinho tá pegando, viu? Tem um pequeno, curto, sem um pequeno. Vamos lá. 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 Vamos lá.